Neste momento, todo o carinho do público presente, os aplausos, a Fé Comércio Sistema, Fé Comércio Sesc Senac. Neste momento, o Sistema Fé Comércio Sesc Senac Paraíba inicia o seu desfile, precedida pelo empresário e economista Marconi Medeiros, atua na defesa dos legítimos interesses do comércio de bens, serviços e turismo. O Sesc Serviço Social do Comércio da Paraíba é comprometido com a promoção do bem-estar do comerciário e da sociedade em geral. A cada ano, milhares de paraibanos são beneficiados com ações de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Junto ao desfile do Sesc Paraíba, temos a banda marcial do Colégio Intensivo. Partindo do conceito de educação permanente, o Sesc oferece serviços na área educacional para todas as idades e de diversas maneiras, desde a creche até a educação de jovens e adultos. Saúde é fundamental para se alcançar o bem-estar físico e mental. Neste quesito, o Sesc Paraíba, realizações na área de nutrição, assistência médica, educação em saúde, odontologia por todo o estado da Paraíba. O Sesc desenvolve inúmeras iniciativas culturais que mobilizam um público de milhares de pessoas a cada ano. São projetos como o palco giratório, mostra Sesc de música paraibana, intervalos instrumentais e muitos outros projetos. O Sesc Paraíba realiza diversas atividades de lazer, proporcionando melhoria na qualidade de vida de cada paraibano que é beneficiado com as instituições e suas ações. E também promover o bem-estar da população é um dos principais objetivos do serviço social do comércio, através de projetos como o trabalho social com idosos. E também a Mesa Brasil Sesc, a instituição promove assistência para a população. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, atua na educação profissional voltado para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. O trabalho realizado em todas as suas unidades mostra o compromisso da instituição com a sociedade brasileira. Neste momento vem passando aqui a banda marcial do Colégio Intensivo, no palanque oficial. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, atua na educação profissional voltado para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. O trabalho realizado em todas as suas unidades mostra o compromisso da instituição com a sociedade brasileira. E vem chegando neste momento o SENAC, que oferece cursos de qualidade em diferentes eixos de atuação, como beleza, saúde, gestão, informática, hospitalidade, também lazer, gastronomia e turismo. E o programa do SENAC de gratuidade é uma ação de inclusão social que vem se transformando e também transformando a vida de milhares de pessoas, oferecendo oportunidades de um futuro melhor. E desfilam neste pelotão alunos do programa Jovem Aprendiz da Instituição. E recebe o carinho do público aqui na Duarte da Silmeira. Não fica só isso ainda, tendo prosseguimento o programa SENAC. De gratuidade é uma ação de inclusão social que vem transformando a vida de milhares de pessoas, oferecendo oportunidades de um futuro melhor. E desfilam neste pelotão também esses alunos do programa do Jovem Aprendiz, que através da capacitação profissional, milhares de pessoas são qualificadas para desenvolver atividades em diferentes áreas. Todos os anos saem das salas de aula para o mercado de trabalho profissionais como recepcionistas, cações, cozinheiros e camarengas. Sem falar das novidades em capacitação como as formações para os fotógrafos e os cursos de conservação e zeladoria. Neste momento vem chegando ainda a banda marcial do SENAC. E ainda se destaca aqui na área da beleza, a instituição é referência. O mercado é repleto de novidades, inovações e atrativos. E o SENAC oferece cursos de cuidados e bem-estar, qualificando profissionais de cabelureiros, estética, maquiagem, depilação e manicure. E a banda marcial do SENAC acompanha o desfile do SENAC para a IBA sobre a responsabilidade do maestro Helmer. Vem passando aqui no palanque oficial. Lembrando que a banda da SENAC, que vem acompanhando este desfile, o SENAC também realiza cursos técnicos. E as capacitações são técnicos em transações imobiliárias, técnicos em guia de turismo e também em informática. Neste momento, continuando com o desfile do Sistema Fé Comércio Sesc-SenAC. E que recebe o aplauso de todo o público participante deste momento do evento. Dominar uma língua estrangeira é uma fundamental, é muito fundamental para uma carreira profissional. Por isso, o SENAC oferece cursos de idiomas. Os profissionais podem se capacitar em inglês, francês, espanhol e libras. O SENAC desenvolve estratégias para atender os desafios socioambientais. Por meio da educação, contribui para que as pessoas despertem para a transformação da realidade. O uso consciente da água é um dos temas das ações socioambientais realizadas no SENAC. Por meio das unidades móveis, o UOL, vocês já estão vendo aí, o SESC e o SENAC realizam um trabalho itinerante. Pelo SESC, a carreta do Mesa Brasil atende milhares de pessoas com oficinas e palestras voltadas para o combate ao desperdício de mantimentos e o reaproveitamento integral. O Bibliossesc tem o objetivo de levar incentivo à leitura para as crianças e adultos e disponibiliza um acervo com mais de 3 mil obras. Já na carreta do Odonto SESC, prevenção é a palavra-chave. Além do tratamento odontológico, os pacientes recebem total orientação. As unidades do SENAC Móvel permitem o aprendizado prático nas áreas de beleza, informática, comércio, gestão, saúde, turismo e gastronomia. Equipadas com infraestrutura necessária para a realização dos cursos em um ambiente real de trabalho, as salas de aula itinerantes percorrem todo o estado da Paraíba. Muito bem, continuando com o desfile do Sistema Fé Comércio SESC SENAC. Mais uma vez lembrando das unidades móveis, que por meio delas, as unidades móveis do SESC e do SENAC realizam um trabalho itinerante. Pelo SESC, a carreta do Mesa Brasil atende milhares de pessoas com oficinas e palestras voltadas para o combate ao desperdício de mantimentos e o reaproveitamento integral. Nas unidades do SESC Móvel permitem o aprendizado prático nas áreas de beleza, informática, comércio, gestão, saúde, turismo e gastronomia. Equipadas com infraestrutura necessária para a realização dos cursos em um ambiente real de trabalho, as salas de aula itinerantes percorrem todo o estado da Paraíba. Aqui à frente nós estamos vendo a carreta escola de beleza do SESC. Tudo isso ofertado a toda a população do estado da Paraíba, as carretas que percorrem todo o nosso estado. Esta, à nossa frente agora, a carreta escola de gastronomia. E agora a carreta escola de informática. Portanto, este foi o desfile do sistema Fé Comércio, SESC, SENAC e Paraíba, mantido e administrado pelo empresariado do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, para financiar os criadores do setor financiário e a sociedade. E mais uma vez agradecer também a presença do presidente da Federação do Fé Comércio, O presidente Marconi Medeiros está ali ao lado da governadora, da vice-governadora Lígia Feliciano. E nesse momento, ele é dando continuidade. Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia. Anuncie ligando 8753 8033. Jampa Notícias, o jornal que você confia. 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 Jampa Notícias, o jornal que você confia.